Recado do telespectador abraçando ele, o Gabigol mandou mensagem ali, Serginho Tindolele lá do São Pedro. O Serginho tá falando, mandou um abraço pro Gabigol e tá falando que não existe o Lamonier. Não existe o Lamonier. Isso aqui é quem então? Lamonier Alves, aí. DDD3399111443 abraçando o hosto rico lá do Vale do Aço, que come caviar com abacaxi. Oh, foi sábado! Me lembro dessa foto, me lembro perfeitamente. Falei que sei que eu fui num festão sábado. À noite, ia gastar dinheiro pra sair, lembrei que tinha uma festa, falei, ó. Aí, responsável pela comilança boa que tava lá, ó. Boa tarde, Nico! Sábado foi muito especial pra mim, por poder conhecer você pessoalmente. Sou Lúdios Monteiro, do Santa Rita. Você é muito cheiroso. Oh, é lá. Oh, my God! Deus abençoe você e sua equipe. Ontem foi meu aniversário. Canta parabéns pra mim. E se eu soubesse, já teria te dado um beijo dobrado no sábado. O aniversário dela foi ontem. Nasceu em outubro, é gente boa, não é? É, parabéns pra ela. Vamos cantar. Pra Lourdes Monteiro, lá do Santa Rita. Ó, Lourdes, você for fazer salgadinho no Santa Rita, você chama a nossa pra ir lá na Monier. Ah, não tô fazendo nada mesmo. Vamos lá provar o salgadinho. Isso aqui é bom ou isso? Não é? É? Vamos lá! Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felices. O diretor bate a palma perto do microfone que fala comigo. É, ele sabe que machuca meu ouvido. Aí, ó, cantado parabéns. Lourdes, um beijo pra você. Obrigado pelo carinho e pela parte que me toca. Cheiroso. Ela diz, ela que diz que, ó, não sei o quê, você é muito, muito... Cheiroso. Cheiroso. Ela que falou. Ah, não é que eu tava bonitão lá, Monier? Gostou? Gostou lá. Deixa eu apresentar assim, Júnior? A Record não deixa, não, porque a Record não sei o quê. Boa tarde, Nico. Meu nome é Carlos e sou de Goiânia. Fala, Carlos. Eu, meu neto Samuel e minha nora Andréa estamos ligados no BG. Manda um abraço pra minha mãe, Angela do bairro Alvorada, pros meus amigos e familiares também. Uma semana abençoada pra você, sua família e sua equipe de sucesso. Valeu, Carlos. Alô, Goiânia. Balança Goiânia. Balança Goiânia. Falando em neto aqui, o Henrique já tá com a gente lá, hein? É, graças a Deus. Teve alta domingo. É, graças a Deus. Alô, Henrique. Falando em abacaxi com camarão. Há uma abacaxi aqui atrás, ó. Olha lá, ó. Só não sei se ela vai falar de camarão também. Vamos ver aqui. Oi, Nico. Boa tarde. Estou aqui pra desejar um feliz aniversário pra minha tia, a Gleia. Quero te desejar um feliz aniversário, tia, diz ele. Um abraço e que Deus te dê muitos anos de vida. Jonathan. Aí, Jonathan. Quero ver se aproveitar esse abacaxi que ela tem aqui, cortar, colocar camarão, que é... Diz que é a comida do momento, né? Preparar pra sua titia. É, ué. É, ué. Viva a titia, a Gleia, do Jonathan. Só não fala onde é que ela tá, né, Jonathan? Umas felicidades pra ela. Brincadeiras à parte.